Hoje eu criei coragem pra falar, vou te estregar na cara Eu deixei de te amar, falar é fácil, todo mundo fala Outra vez, a missão era apagar você Do meu universo, relutei, eu fiz de tudo pra não te querer E falhei com sucesso Eu não me acostumei com esse apelido de seu ex Nem me acostumarei voltar pra mim pela milésima segunda vez Eu não me acostumei com esse apelido de seu ex Nem me acostumei voltar pra mim pela milésima segunda vez E pra cantar comigo, o rei do misero, Vitor Fernandes Deixa comigo, só me deixou Hoje eu criei coragem pra falar, vou te estregar na cara Eu deixei de te amar, falar é fácil, todo mundo fala Outra vez, a missão era apagar você Do meu universo, relutei, eu fiz de tudo pra não te querer E falhei com sucesso Eu não me acostumei com esse apelido de seu ex Nem me acostumarei voltar pra mim pela milésima segunda vez Eu não me acostumei com esse apelido de seu ex Nem me acostumarei voltar pra mim pela milésima segunda vez Eu não me acostumei com esse apelido de seu ex Eu não me acostumei com esse apelido de seu ex